Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou em seu profeta, é, seu profeta, é, este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branda foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito, por dentro e por fora, selado com sete selos. No dia da grande glória, Havemos de encontrarmos, além do Jordão, que belo será. Havemos de encontrarmos, também com Jesus, que alegria será. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu, também chegou lá. Havemos de encontrarmos, além do Jordão, que alegria será. Lá não vai haver tristeza, o brando e a dor, lá não tem lugar. Havemos de encontrarmos, além do Jordão, que alegria será. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu, também chegou lá. Havemos de encontrarmos, além do Jordão, que alegria será. Havemos de encontrarmos, além do Jordão, que alegria será. Em Apocalipse, capítulo 5, nós encontramos o livro selado com sete selos, e somente o Cordeiro, e somente o Cordeiro, sendo digno de abri-lo. Ouvintes amados, isto é um assunto muito importante, e que ninguém deveria tocar, apesar de ser muito importante e necessário, para o povo, a menos que tivesse, de fato, uma revelação correta e perfeita, dada por Deus, diretamente de Deus. É o Apocalipse, em todas as suas partes, e especialmente no tocante a estes sete selos. Sem que você aceite as sete eras da igreja, e conheça a mensagem das sete eras, que está registrada na Bíblia, em Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, não deves nem pensar nos sete selos, porque a revelação das sete eras é uma base perfeita e correta para a revelação dos sete selos, das sete pragas, das sete trombetas, etc. Agora, temos coisas no Apocalipse que se referem exclusivamente a nós, os gentios, e temos selos, como o caso do quinto e o sexto selo, se referem exclusivamente aos judeus. O nosso assunto, neste instante, vai esclarecer alguma coisa, Mas, uma vez que já temos falado sobre as sete eras, vai esclarecer, então, sobre os sete selos. O livro estava selado, e com respeito às revelações de João, nós encontramos um paralelo no Velho Testamento. O profeta Ezequiel viu um livro misterioso. Abacuque, no seu capítulo 2, versículo 2 e 3, diz, Isso está em Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3, que ele disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até que passa correndo. Para quem passa correndo? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Oxalá que todos nós pudéssemos ver o cumprimento destas visões, porquanto tem chegado o tempo determinado para os seus cumprimentos. Sim. Em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, Está escrito que nos dias do sétimo anjo, quando estivesse para tocar a sua trombeta, quer dizer, entregar a sua mensagem, então o que aconteceria? Deus revelaria todos. O mistério de Deus seria revelado. O mistério de Deus é tripse, como temos aprendido. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Mas esta igreja tem um papel, tem um curso muito importante durante estes sete períodos. E por isso nós a encontramos plenamente enquadrada nos selos. O livro estava selado. Ezequiel disse, E quando olhei, eis uma mão que se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro e abrindo diante de mim, e o rolo estava escrito por dentro e por fora. Ezequiel 2, 9. Veja que paralelo interessante, completo com o de João. Ezequiel 2, 9, 10. João confirma em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, que citamos na abertura desta programação. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, ao todo selado com sete selos. Ao profeta Daniel foi dito, Tu, porém, Daniel, serra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Até o tempo do fim. Os sinais do tempo testificam para nós que estamos vivendo nos tempos do fim. E por isso, o livro com os segredos de Deus não pode mais permanecer selado. O mundo tem cumprido em tudo, em todos os aspectos, em todos os sentidos, as escrituras. As mulheres já estão do jeitinho que a Bíblia disse que elas estariam. Os homens, pela mesma forma, porque se os homens não estivessem pervertidos, suas mulheres também não estariam. Então, tudo o que está escrito a respeito do homem, da humanidade, tem se cumprido. Todos têm preenchido o requisito. A falsa igreja tem preenchido o seu requisito, tem se assentado sobre muitas águas, tem gerado seu sistema adútero, suas filhas. Tudo tem se cumprido. A poderosa voz do anjo proclamava quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? João chorou amargamente quando ninguém era achado digno de abrir o livro. Se você ler Apocalipse, capítulo 5, você encontrará tudo isto. mas um dos anciãos lhe respondeu, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos Apocalipse 5. Então, aí está, toda essa confusão teológica acerca do Apocalipse, é mesmo uma confusão, é falsa. Cada denominação tem um grande homem, um grande gênio intelectual que escreve diferente um do outro a respeito do Apocalipse. em qual você deveria crer? Qual traria a você a verdadeira revelação do que estava dentro deste livro? Selado com sete selos, uma vez que é uma matéria controvertida, assim chamada por eles, e nos seus tratados, nas suas comunhões, nos seus companheirismos, nas suas uniões, eles fazem tratado de um não mexer com a doutrina do outro. Por que isso? Por que esses tratados? Por que essas condições em estatutos? Por que esta ética? Algo está mal por algum lado, porque quem abriria o livro não seria o grande teólogo fulano de tal, não seria um arcibispo, não seria um papa, não seria um grande reverendo protestante de qualquer ala deles, seria o cordeiro. E desde que é só um que poderia abrir o livro, então por que que é matéria controvertida, uma vez que todos dizem que estão neste cordeiro, estão ligados neste mesmo cordeiro. Isto é o suficiente para os nossos ouvintes que querem a verdade concluírem. De fato, Jesus Cristo é quem abre o livro usando naturalmente os sete mensageiros. Por que? em Apocalipse 5, versículo 6 está escrito E olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. os sete espíritos de Deus são sete mensageiros, são sete homens, cada homem tem um espírito, mas esses espíritos são de Deus, o seu espírito deve vir do Senhor, deve ser do Senhor e Deus só dá do seu espírito, do Espírito Santo, para um homem que tem um espírito que tenha vindo do Senhor, porque há muitos espíritos de mentira que vem da parte do Senhor, enviado pelo Senhor para que o mundo creia, o mundo que rejeita a palavra, como aconteceu nos dias de Acabe, vê um espírito de mentira e fez com que todos aqueles pregadores crescem no erro, no engano, na mentira. são sete mensageiros, a história não nega que eles são Paulo, o primeiro, Irineu, São Martim, São Columba, Martim, Lutero, João Wesley e agora por último William, Marion, Brana, no espírito de Elias, sendo o sétimo mensageiro, é portanto o sétimo anjo e nos dias do sétimo anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá então o que? O mistério de Deus, Deus em Cristo, ele vem revelando isto, que Jesus não é uma segunda pessoa, a trindade de Deus não são três pessoas distintas, mas sim três manifestações de um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós, mas nunca um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso seriam três deuses, aí está o mistério, Deus em Cristo, Emmanuel, Deus conosco, e este Deus em nós, Cristo na igreja, Cristo em nós, esperança da glória, o mistério que São Paulo disse, oh, eu sei que sua alma rejubila com estas verdades, não chore, João, então, devido aos acontecimentos sobrenaturais, do mistério do irmão Brana, na verdade, os meus ouvintes, o povo, deve estar inseguro, porque surge cada dia um novo mensageiro, mas você sabe que nunca poderia existir uma nota falsa, sem que existisse a verdadeira, se a Bíblia fala do falso profeta, é porque tem que haver o verdadeiro profeta, você diz, bom, o verdadeiro é o Espírito Santo, é Cristo, e eu pergunto, o falso não é Satanás? É sim, manifestado em um homem, não é? Sim, perfeitamente, o verdadeiro é o Espírito Santo, manifestado em quem? Numa nuvem? Numa pomba? manifestado em um homem, há o verdadeiro profeta, o profeta, o falso profeta, e existem os verdadeiros profetas, que são os verdadeiros pregadores da palavra, e existem os falsos profetas, que são os pervertedores da palavra, sob interesses próprios, religiosos, uns subornados pela posição social modernista do dia, pelo evangelho moderno, outros subornados pelo pentagostalismo, pelo dinheiro, pela fama, para iludir o povo, muitas vezes bem-intencionados, mas eles não têm outro caminho, porque pertencem a esta classe, eles nasceram para aquilo, então eles saem com uma nova revelação a cada dia, para curar câncer, para curar isto e aquilo outro, e diz a palavra que eles têm unção para isto, para enganar, diz a palavra, agora vejam só, devido aos acontecimentos sobrenaturais do ministério do Irmão Brana, todos os filhos de Deus chegaram à seguinte conclusão, que ele era de fato ordenado como mensageiro da sétima era da igreja, a qual estamos vivendo, o seu fim por excelência, a presenciar, eles ao a presenciar a abertura dos sete selos e a transmissão disto ao povo estes servos de Deus, homens honrados por Deus, chamados por Deus, constataram que ali estava de fato o sétimo mensageiro. Agora você vai perguntar a Caifás quem é Jesus, ele diz que Jesus é um Belzebú. Se você for perguntar a determinadas pessoas sobre o irmão Brenner, elas têm que dizer que ele é falso, eles têm coragem de escrever sobre ele, eles têm coragem de soltar manifestos e fazer tudo, pôr nas suas revistas, tudo mais, mas sobre o verdadeiro falso profeta eles não têm coragem de falar, porque o falso profeta lança a mão da razão, o falso profeta lança a mão da razão, lança a mão do seu poder, e é poder terreno, é perseguição, mas o verdadeiro profeta pode ser zombado, pode ser escarnecido, e o que o mundo religioso chama de falso é que é justamente o verdadeiro, vocês deveriam ter discernimento disso, Jesus disse, quando o mundo falar bem de vós, então vocês estão mal, vocês estão perdidos, mas quando o mundo falar mal de vós, sim, então aí está enquadrando perfeitamente com o que aconteceu com ele, com Jesus em carne aqui, quando o mundo quer dizer a ordem religiosa do dia, amados, o tempo não nos permite, mas nós temos mensagens escritas, por isso nós as oferecemos para que todos tomem conhecimento do ministério deste sétimo mensageiro, do sétimo anjo, de Apocalipse capítulo 10 versículo 7, não sei se ainda há tempo, mas começa por aqui, assim que Deus te revelar, você pedirá o seu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o mais depressa possível, crendo que Deus nos enviou um profeta, e perguntando, será que não está tarde demais? Será que ainda há tempo para mim? Que Deus te abençoe, que Deus responda no seu coração, que esta é a última hora, estamos vivendo os últimos momentos, que precedem a aparição do Senhor Jesus Cristo, não para o mundo, mas exclusivamente para a sua esposa eleita. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74501-970 Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém. Deus, o teu nome é sim inestrutável Deus, o teu nome o teu nome é sim o mais supremo do mundo da estrepitosa trouxela não temerei pois em ti confiante e prosseguirei porque és pra mim em todos os momentos desta vida te amarei Senhor Deus, o teu nome é sim manancial de amor Quem te conhece ó Pai não prova o de sabor com teu poder seguro estou da maldição pois teu amor lavou meu coração hoje limpo estou o sangue do calvário meus pecados já lavou Senhor Deus Deus, se o infortúnio vier meu corpo e eu perder a vida que ganhá-la para viver um dia junto de ti porque já provei o rescate dos pecados pelo sangue de Jesus Senhor Deus, se o infortúnio 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto